A CIDADE NO BRASIL 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 DIFERGENDO EM ACOMMENDE Ridgeal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está certo E nós cristãos Que procuramos aprofundar Na palavra de Deus Oxalá que Deus nos dê essa duria De ver mais longe De ver essa verdade profunda Sobre nós mesmos Quem somos De onde vimos Para onde vamos E vamos para o céu e, se não nos tratamos bem uns aos outros, acabamos por destruir a nossa própria sociedade. O Papa Bento XVI dizia, numa encíclica muito bonita que há tempos escrevia, que a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Isto vale tanto para o indivíduo como para a sociedade. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente. É uma sociedade cruel e desumana. E é para isso que estamos a caminhar. Uma sociedade que permite o aborto, cada vez com prazos mais alargados, como se verifica em outros países. Uma sociedade em que vivemos que está estragada, onde nos matamos uns aos outros, onde está, aceite pela lei, que se possa praticar a eutanásia. Para isso caminhamos, ou seja, matar-nos uns aos outros, onde é possível colaborar no suicídio assistido. Que pena! Temos que pedir perdão a Deus pelo que está a acontecer. Isto é fruto, é consequência, de um desnorte, quando vivemos sem Deus, quando retiramos Deus das nossas vidas, que confundidos estamos acerca de nós mesmos. A primeira leitura da missa de hoje, a igreja, através do apóstolo São Paulo, diz-nos existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A esperança. A esperança verdadeira. Nós vivemos de esperança, de esperanças humanas. Aliás, diz-se também que uma pessoa que não tem esperança está desesperada. Até pode levar ao suicídio uma pessoa desesperada. Nós temos sempre esperanças de entrar para aquele curso, de acabar de ter boas notas, de conseguir aquele trabalho, de conseguir casar com aquela pessoa, de ter aquele neto ou aquele filho. Existem esperanças humanas, mas todas essas esperanças seriam muito curtas, se não fossem-as assumidas, por assim dizer, pela grande esperança, que é a esperança sobrenatural, a esperança da vida eterna. Estamos chamados ao céu. A nossa vida não termina aqui. E a eutanásia, uma lei de eutanásia, é no fundo tratar, significa que nos tratamos como animais. O que importa é a nossa vida aqui de baixo. Se já não somos úteis, já não somos úteis, acabou-se com esta vida, está tudo resolvido, como se tudo acabasse nesta terra. E não é assim. Nós, diante de Deus, temos uma responsabilidade enorme. Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Será justo matar-nos uns aos outros? A igreja diz que não. Nós sabemos que não, dentro do nosso coração. E eu recomendava também que lessem todos uma carta, chamada a Carta Samaritanos Bonos, o bom samaritano, sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, que saiu muito recentemente, muito recentemente, no dia, aliás, no dia 14 de julho de 2020, mas foi publicada agora, neste mês. É muito bonito a ler. Ali o Papa, ou melhor, a congregação, para a Doutrina da Fé, diz-nos que é preciso termos um coração que vê, como o do bom samaritano, olhar para as pessoas que sofrem e perceber na fraqueza, naquele que está a morrer, naquele que está a sofrer, um chamamento de Deus a atuar, reconhecendo na vida humana o primeiro bem comum da sociedade, um bem altíssimo, que a vida é um dom sagrado e inviolável, e cada homem criado por Deus, à imagem de semelhança de Deus, tem uma vocação transcendente, uma vocação à vida eterna, ao céu. Nós só podemos entender isto à luz do mistério pascal, da morte, da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por isso, atentar contra a vida é sempre um crime. A eutanásia é um crime. Seja qualquer que seja a circunstância, não podemos fazê-lo. Não pode haver uma compaixão. Ah, porque está a sofrer um... Não. A morte por compaixão é a morte da compaixão. Temos que saber reconhecer os sinais dos tempos. Não estamos bem. Esta sociedade que permite este tipo de leis não está bem. E nós, cristãos, se rezarmos, se estivermos mais perto de Jesus, também chegaremos à conclusão, certamente, de Jesus dar-nos à luz necessária para perceber que temos que arregaçar as mangas e, na nossa parte, fazer o pouco que podemos fazer através da educação dos filhos, dos amigos, da nossa palavra, do nosso exemplo para transformar esta sociedade, uma sociedade, tantas vezes, doente, cruel também, em que se permite que nos matemos uns aos outros. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, Mãe da Esperança, que ajude os homens todos a perceberem que a nossa vida tem uma grandeza extraordinária. Não apenas, mas não apenas, esta vida confinada aos limites entre o nascimento e a morte natural, que temos que proteger sempre, mas uma vida que começa aqui e que continua para sempre, na eternidade. muito graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da Minha Guarda, intercedai por mim. Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada,